Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom O que você tá, Vitória? Tá parecendo um diminuto com esse cabelo pro alto Vitória Por que você não veio almoçar com a gente? Porque tem gente atrás A menina é misteriosa, não fala nada Porque você escutou Que tem gente atrás dela A pedido das firmas tá Faz o tour pelo quarto Três Cadê? 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 Gente, eu tô na festa de pijama Vim direto Acordei, Zinho Gente, peraí Tô na festa de pijama Tô na festa de pijama Tô na festa de pijama Você vai ficar legal Vim, eu sou meu amigo Tô pegando cedo Dia 9, eu tô na Bienal No Rio de Janeiro É, 150 senhas Então quem é do Rio não perde Eu vou estar lá às 18 horas No dia 9 e depois eu embarco direto da Bienal pra Porto Seguro Gente Gente, o que que é? É o Trisal Gente, graças a Doutor Imbora Porque assim, vai chegando o fim da festa As pessoas vão ficando com essa intimidade E ela não vai Isso que é preocupante E ela não vai Do nada Gente, qual vai Como é o nome disso mesmo? É um teste do BuzzFeed É um quiz, gente Pra ver quem que você é na farofa E aí eu tirei o YouTube E olha a minha descrição, gente Se jogar água no chão Você passa o rodo E a gente ama Você daquele tipo de Gente, eu também me tirei Eu quero só entender uma história É só porque eu tô com o Rangel Porque estão me pedindo pix Você fica dando pix pras pessoas, Rangel? Isso mesmo E vai ficar dando pix pro povo sim Que o povo merece pix Gente O povo não fica te engajando Não fica assistindo só as coisas Eles merecem Gente Pede pix pra ela Gente Eu dou Eu vou fazer pix então Ah, eu vou ensinar a fazer Pronto Então a gente vai fazer pix Gente, vem aí, tá? Ah, isso é viciar nisso PixTube, PixTube Ó, decidi aqui Eu vou fazer três pix pra vocês Um de 300 Um de 200 Um de 100 Fiquei sabendo Que Rangel faz até de mil Gente, eu vou chegar nesse nível Segurem Pois é, mas aí pra você chegar nesse nível O povo tem que participar Então participa Gente, vambora Vambora Explica pra gente Ó, o que vocês vão fazer O negócio é o seguinte Vocês vão clicar no link Que tá aqui embaixo Aí vai abrir essa página aqui Aí você vem e copia esse código Copiar Deixa o povo ver, ó Vira a pauta assim Que eu vou mostrando Eu mesmo já tô no celular Eu já faço tudo de uma vez Ó, tá essa tela aqui Quando você clica no link Aí você vai copiar esse código Depois você vai clicar Pra baixar o aplicativo Aí baixou o aplicativo Você vai colocar o código lá dentro Tirar a print E mandar pra ela Mostrando que usou o código dela Aí eu vou escolher três pessoas Pra ganhar o Pix Gente E mandar um direct O print Que usou o meu código Exatamente Sem segredo nenhum Só entrar nesse link aqui Pronto E copia e baixa Só um recado final, gente Quem participar Vai ter o direito De me mandar um direct Dizendo quem você quer Que ela beije hoje Ai, que porra Tá pronto Vai ter que dar 80 mil pics agora Porque imagina quantas mensagens Nossa, até vai ter a cabeça Imagina, gente Quantas mensagens vai chegar Mas pode ficar tranquilo Mas é um beijo É? É sobre isso Que ela beijar Pode me boquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela dança Revoada no pachado Fazendo Não, não, não Não, não Fazendo Não, não Não, não Graçada Gente, ela postou uma foto Da cara do cão Eu falei, ainda bem que eu namoro Não, eu tô assim, ó Eu não fiz Eu olhei pra mim Vai ter a nossa Você é a nossa Rapaz, a vitória A vitória Se eu não ver, você não viu Eu só queria ter você pro perto Mas você sumiu É tipo um bicho que não tem mais Tá, 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 tá Tá, tá, tá Vem mulher Aqui, ó Meu life ao YouTube cada vez melhor Cada vez melhor, hein Cada vez O meu peito Vitória Para Vitória, você acompanha a garota Venha, dê a mão Vem, 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 vem Meu Deus, YouTube O teu comentário já tem informação Vai com calma, garota Deixa o copão que vem, sério Deixa pra segunda temporada, pelo amor de Deus Eu caí sem querer Eu caí sem querer A gente viu A gente viu A gente viu Tô viva Você tá bem, você tá bem, você tá bem Óbvio, tá louca, Gabi Próxima Vai, porra VTUBE ALVARO Eu pego muito Eu vou demais Eu vou demais Gente, mais Próxima farofa Vem pior ainda Saudade, já tô com saudade Eu só tô de saudade Eu não durmo sozinha Rainha A boca rosa passou a caroa pra ela 46 46 Quem me falou 18 46 Então Não, fica perto Sabe Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo seu começo Gente, que isso? O que tá acontecendo comigo? Amigo Eu não tô bem Eu não tô vivo Gente, eu não Eles queriam que salva o aparelho O importante é que eu tô acordada, tô conseguindo ir embora, gente Mas, ó E eu vou pra Bienal, gente, não esqueçam de mim, hein Dia 9, amanhã, estarei na Bienal no Rio de Janeiro Depois de amanhã, estarei farofando em Porto Seguro Uma semana intensa também de rolê Muito show e muita lambestão Artur! Artur! Chim de ser morto Eu não vou ver sua mão Artur! Um sinal, um anjo do médico, qual? Fala o anjo do médico, fala o anjo do médico Chega, né? Eu não tô me aguentando, né? Chega, né? Deu, né? Ano que vem, Diana, graças a Deus Ô, senhor Que bom Começando, joão, de ir pra Porto comigo Não, eu vou ser mais forte do que o Gustavo Não, você vai pra Porto comigo Não dá, porque... Você vai daqui, a gente vai pegar a semana pra Porto E aí, pai? Que bom Eu não tô me aguentando, né? Só que... Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Arrume-se comigo aqui, vou mostrar o look que eu escolhi pra vocês Nunca fiz no TikTok, mas vamos lá Esse look todo é fashion nova, vou mostrar pra vocês Esse sapato, esse aqui amarra, sabe, em cima assim Fica linda a amarração Essa sapato é a primeira vez que eu vou usar, tá com a etiqueta Ó, tem essa fendinha Tá meio frio em São Paulo, por isso de manga comprida Também é fashion nova E ela deixa assim, tipo, bem abertinha, sabe? Prontinho, que acharam, amei essa fenda, ó Ó o charme dessa blusa Tudo pra mim Eu amei É pro rolê, sabe? Muito lindo mesmo Achei super chique Ela tava com a parte de baixo do abadá, né? Então, meio que não tenho que falar Mas achei muito lindo esse top, super chique Gente, eu esqueci de tirar foto do look ontem Mas eu quero mostrar o body que eu usei Que é da minha coleção, com a naked e com a isha Ó, tudo bordado à mão E essa modelagem é incrível, super diferente Esse recorte, amo E tem nas cores branca, azul e rosa também É lindo, gente Olha o detalhe dos bordados Eu Sou muito lesada Sou muito lesada Porque todo mundo que vai pro Rio Amanhã vai direto daqui Eu não Eu esqueci Comprei uma passagem pra ir pra São Paulo Fico quatro horas em São Paulo E vou pro Rio Sério Às vezes eu penso que eu tenho que ser estudada De verdade Por favor, gente Me ajudem Inclusive amanhã estarei No prêmio multishow Claro, gente Eu não estou concorrendo a nenhum prêmio Mas estarei lá Assistindo ao prêmio multishow E preciso da ajuda de vocês Aí, galera do Rio de Janeiro Preciso indicações de fotógrafos E maquiadores Que possam ir ao hotel que eu vou estar Que era a Barra da Tijuca Vou deixar aqui Na caixinha Pra vocês colocarem aí Pra eu já marcar Entrar em contato Porque, como sempre Eu deixei tudo pra última hora Gente, não querem embora Eu vim aqui só dar um oi pra ela No quarto dela E um tchau Amiga Como é que ela começa a fazer um negócio desses, hein? Como? Eu não sei, amiga Meu Deus Como que eu compro uma passagem hoje de madrugada? Não existe Porque por que eu não vou tirar de banho não? Aí eu resolvo passar em São Paulo Pra quê? Não sei E percultivo o dia Eu não tô nem acreditando Mas acho que dá pra eu ir lá Só um pouquinho Vai fazer, Paulo E a bananinha Que é? Ai, minha bequinha Tá furada a caixa Ai, gente, quem é? Matheus, você tem 30 minutos pra dormir Gente Se não, não vai dormir Eu amo cada um no seu celular Quietinho Vamos dormir Não sei se a gente conseguir, né? Porque eu tô zero Isso que é falta do meu look de dar Vou postar e tô dormindo E eu daqui a pouco tenho voo Gente Culpa desses dois aqui, ó Eu tô comprando uma passagem A Thaís ia embora Num voo duas da manhã A Farofa conversa meia-noite Ela vai Ela não vai nem na Farofa E hoje ela vai ver como se não houvesse a manhã, parceiro Vai ser Nossa Senhora Gente, tô comprando meu voo pro Rio direto Aí agora A Mari Gomieira vai ter que pegar meu look Com o Thiago E levar pra mim pro Rio, hein, Mari? Gente, eu não aguentei Vou ficar Não dava pra eu perder o último dia de Farofa Não dava Só que Eu achei que eu ia embora Eu não peguei meu abadá Não marquei make Não marquei cabelo Então eu vou desse jeito aqui que eu tô mesmo Ai, gente Só eu mesmo Mas eu vou ficar Boa noite, gente Boa noite Ah, isso aqui me acompanha na madrugada Agora que vai estar Aí, você tá Quem? É o que, Thaís? Conta a fofoca Quem não quer Diga não, conta Não conta não Que que Agora eu tô vendo Deixa eu te dizer Que eu sou querido ser Ficou no passado Que novo a gente aconteceu Já cheguei no contato Hoje tem Brita branca, morena, pequena e randona Tem uma boa notícia Aqui pra todo mundo Agora a Carolzinha Agora a Carolzinha Eu quero Vai, Carolzinha Vai, Carolzinha Ela vem Ela vem Quem vem Pensa que não bebe nada, né? Pois ó Pois ó Pois ó Pois ó Eu não quero mais falar com ela Eu não quero mais falar com ela Eu não quero Tô tendo isso Bora Gente, a Thaís vai embora de jato E eu vou descobrir com quem Que é que a produção de Miami Acabou de me fazer Acabou de me fazer Aqui Vê, Lucas Vê, vê Vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê Vê, vê, vê Vê, 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 vê E oi, bolsinhas. Acabei de chegar aqui no meu quarto, vou dormir. Gente, eu não ia hoje, eu ia embora. Não ia pra fora pra hoje, eu ia embora. Aí eu resolvi ficar, e hoje eu coloquei o abadá de lenço. E fui com o conjuntinho que eu estava. E foi isso. Como vocês estiverem atrasadas, faz isso, dá certo. Um dia eu descubro que a luz do banheiro é ótima. E aí, papai, apaixonei. Vai, solta as quinhas. 10 horas da manhã e o Matheus flertando. É porque... Pior que tá frio lá mesmo. Gente, sério. Tá frio no Rio. Gente, tá frio no Rio. E eu tô com a minha mala de Fortaleza, que não tem uma calça. Vai chovendo. Não tem uma calça na minha mala, real. Mas, eu chego no Rio hoje e vou embora amanhã. Vou ficar muito pouco tempo. Queria ficar mais. Meu Deus, gente. Já todo mundo voltando morto da farofa. Para, 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 para... Gente, já estou no Rio de Janeiro. Que saudade que eu estava desse lugar, olha. Ai, gente, eu amo, sério. Não supero. Não supero. O primeiro bafão... Vou contar. Vou contar. Não sei quem é que é que eu vou contar. Então, olha, rolou uma história muito maluca na faculdade, que foi o nosso super show do Aerosmith, que nós fomos. Que foi uma loucura. Bafca tá aí, já namorou uma pessoa que usava a manga. É muito engraçado, posso contar esse bafo? Ela vai me matar depois, gente, juro. Oi, oi. Estamos aqui mais um dia na minha dispensa. E eu vou começar hoje com a pergunta para vocês. O que move vocês? O que traz felicidade na vida de vocês? É o reconhecimento? É o dinheiro? Quantas vezes a gente procura no lugar errado? E eu vou contar para vocês nesse episódio, que é bem mais simples do que a gente pensa. Hoje eu vou chamar aqui com vocês uma amigona minha para a gente contar esse segredo. Fê! Agora você tá aí! Oi! Oi, convidão! Amiga! Minha dispensa! Gente, essa daqui, a Fê, a gente fez a odontologia juntas aí um tempo atrás, que eu não quero falar os anos, porque são... Daqui a pouco a gente fala. São vários anos, são vários anos. Eu tava vendo, a gente até tava conversando sobre isso aí de fora, que tem uma pesquisa de mais de 75 anos, que comprova que a amizade, ter amigos, é o que traz felicidade pra gente. Você concorda? Muito, muito! Eu lendo o roteiro, a gente lembrando aqui das histórias, e como a gente reabastece a nossa energia, recarrega quando a gente se encontra, né? Os nossos super livros que a gente lia juntas, cozinhando. Então, a amigade, ela é muito importante. A Penanda era a psicóloga do grupo. Ela lia um livro e esse livro mandava na gente. Gente, a Fernanda é uma das pessoas que mais me conhecem também aqui, que são um ano de amizade. A gente viveu vários momentos felizes, tristes, né? Na alegria e na tristeza da saúde e na doença. E aí, eu preparei um quiz aqui pra ver se você me conhece mesmo. Ai, meu Deus! Ou se você já esqueceu. Que agora eu tô morando longe dela, né? Então, mas vamos lá. Primeira pergunta. Eu prefiro namorar ou ficar? Namorar. Namorar. Namorar, gente. Eu tô morrendo. Ela é dos amores. Não tem jeito. Detalhe, eu tô solteira há três anos, mas tudo bem. Matéria preferida na faculdade. Qual era a minha matéria preferida? Essa é fácil. Odonto pediatria. Agora, eu vou acrescentar mais uma pergunta. Qual era que eu odiava? Endo. Gente, eu não tinha paciência. Endo e horto. Desculpa, endodontista. Não, mas horto é. Eu não tinha paciência de ficar ali, mano. Porque a gente fazia tudo manual lá na faculdade. E eu amava endo. E eu amava. Então, a gente sempre nos ajudava nessa questão aí. Endo é um canal que você faz dentro do dente. Você tira a polpa. É um tratamento endodôntico. E as minhas notas da faculdade? Meu Deus, que ralação que a gente tinha nessa faculdade. Notas boas. Porque a gente fazia o super grupo. Não, a gente fazia o grupo de estudo. Então, era eu, a Thaís e a Isa. Era a madrugada inteira estudando. A Isabela, minha irmã, dormia. No outro dia, eu passava a matéria pra ela antes da faculdade. E ela tirava nota maior que eu. E agora, balada ou sofá? Isso antigamente, né, gente? Porque agora a balada não tá tendo lugar nenhum. Então, eu vou falar que era balada. Era balada. Era balada. A gente curtia. Mas agora a gente não pode sair. E também, a minha preguiça tá muito grande. É, pra tirar a Thaís de casa. Agora, a gente vai fazer um quadro aqui, muito especial no meu programa. Que é o Dispensa Comentários. Em homenagem a você, dentista, eu escolhi um objeto que você usa muito. Sim. E aí, eu vou te dar uma situação e você vai me falar onde você usaria, tá bom? Eu vou pegar aqui, na minha dispensa maravilhosa, um spray pra bafo. Meu Deus! Esse spray aqui, eu tô até com medo desse spray, porque vai me comprometer. Porque eu quero que você conte um bafão que a gente já viveu. Ai, ai. Um bafão, ou dois, um, sei, ou corta. É isso. É esse. O primeiro bafão. Vou contar. Vou contar. Eu não sei o que é que eu vou contar. Então, olha, rolou uma história muito maluca na faculdade, que foi o nosso super show do Aria Smith, que nós fomos. No dia que a gente decidiu ir no show, tinha uma prova muito importante e a gente só tinha um horário pra poder comprar esse ingresso. A gente estudava junto, mas a gente pegava umas matérias separadas. Então, a Fernanda tinha prova e eu não tinha prova nesse dia. Era uma prova de genética. Meu Deus! Eu nunca vou esquecer. Por que eu nunca vou esquecer a Fernanda? Por que ela... Não, e você já tinha feito a prova. É, eu já tinha feito a prova antes. E aí, ela fez a minha prova. Ela teve que fazer a minha prova, porque senão a gente não iria do show do Aria Smith, porque a Thaís não dirigia. E aí, eu falei, como que a gente vai fazer pra fazer isso? Meu Deus! Ela, amiga, eu vou fazer a sua prova. Eu falei, não. Pelo amor de Deus! E se alguém pega a gente? Aí ela não vai. Eu também fiquei com ele. Ah, não, em detalhe. Porque a gente... O pessoal sempre achou que a gente fosse irmã, né? Ela falou, não, amiga, eu vou arrumar o cabelo aqui, me dá a sua carteirinha. Então, eu fui comprar o show. É uma das minhas bandas preferidas. E a minha também. É uma das minhas bandas preferidas. Eu não podia perder esse show. Não podia perder esse show, entendeu? E nem a Fernanda podia perder a prova. Então, deu certo. Fiz a prova. Não, não tá bom? Tira o nosso bot. Muito! E eu agradeço, porque se eu tivesse feito essa prova de genética, eu não sei o que seria. Olha só, gente. Então, graças a minha amiga. Obrigada, genética. Sim. Agora, tem mais bafos? Bafos que a Thaís já namorou uma pessoa que usava uma meia. É muito engraçado. Posso contar esse bafo? Ela vai me matar depois, gente. Juro. A Fernanda ria, gente. Tá. Não sou contra isso. Podem usar o que quiser. Mas a Fernanda ria, porque ele usava uma bermuda aqui, uma meia aqui. E uma meia aqui. E ele era pequenininho. E ficava só essa parte da pedra. Ó, ele vai saber que eu tô falando dele, ó. Ele nem me segue. Ó, viu? Ela nunca foi nervosa. Por quê, garota? Ela nem manda. Tá mentindo. Porque ela não tem vergonha de nada. Tem. Sem vergonha. É sem vergonha. Posso levar alguma coisa à dispensa? O bafo? O bafo. O bafo, posso. Pode levar. Gente, eu preciso contar pra vocês o tour do meu look de hoje. Mas depois eu conto. Tô aqui com a Lari. Gente, ela é minha amiga aqui do Rio. Ela faz make. Eu vou deixar o Insta dela aqui, tá? Quem quiser make no Rio. Lari me maquia. Eu roubei ali, ó. A Morena. A Morena tá aqui comigo, gente. E o Lucas veio fazer minhas fotos. Cadê o Lucas? Tá ali esperando. Tadinho. Ele chegou aqui pedindo desculpa que tava atrasado. Ele não sabia no atraso que eu estava. Gente, ó, vocês não encheram a caixinha com o nome do Lucas. Lucas. Lucas aí me fotografar. Terminamos agora, hein, Lari. Meu Deus, corremos, gente. Amém. Deus do céu. Já tô postando aqui tudo. Qual dicção... O encontro veio. Qual dicção é melhor? Qual que é a melhor dessa aqui? Dá um conselho com o do... Atrás. Já errei com isso. Gente, estou aqui com os zumbis da farofa. Com os zumbis da farofa. Sobrevivente. Vai dar tudo. Essa aqui é a melhor zumbi da farofa. Eu sou. Mas ela tá plena, chegou agora. Mas quero dizer que gostaria. Gostaria. Gente, Thaís me alisou aqui a moçinha cheia. Olha como é que está. Ela tá plena, chegou agora. Só fecha de ser de amor. All of the things we're taking Cause we are Those great whites, they have big teeth Oh, they bite you Thought you said that you would always be in love But you're not in love No more Did it frighten you? I'm trying to stay true I'll take you in love What a beautiful day Vou trabalhar no chi Freeman Oh, yeee Get in love My bad Honor Yeah I'm wearing a sheet Nice Oh, the phrase Jeweth Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a loja Amy Glam, que fica no Rio de Janeiro, no Shopping Milênio, ali na Avenida das Américas, que ontem elas me salvaram com o look, vou deixar a foto aqui dele de novo, que é da nova coleção da Scase, que já tem na loja Amy Glam, que é da coleção com a Tássia Naves, tá incrível a coleção inteira, gente, a cor, o paetê, tá incrível, e vocês sabem, né, que paetê é tendência. E a Scase, gente, que marca, eu amo a Scase, né, de hoje, que eu sou apaixonada nessa marca, então foi um prazer poder usar. Então, muito obrigada, Paulinha, muito obrigada, loja Amy Glam, amei, gente. Detalhe, gente, o look que eu iria usar ontem, que o meu site tinha escolhido pra mim, também era da Scase, só que, o que aconteceu? Eu decidi ir direto de Fortaleza pro Rio, e eu estava sem meu look, porque eu achei que eu ia passar aqui em São Paulo, não levei, então fiquei sem meu look, aí por isso que eu tive que arrumar, por isso que foi toda essa loucura aí, foi porque eu decidi ir direto pro Rio, entendeu? Mas eu vou deixar a foto aqui do look que eu iria usar, pra vocês verem o que vocês acharam, se estaria aprovado ou não. Obrigada. 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 Que louca, gente, que louca. Que louca, o que ela tá fazendo? Obrigada. Obrigada. Meu Deus, meu Deus É muito louca Ela acabou de falar pra gente, eu vou pegar um bom Eu quero estar nesse nível aqui, ó Eu tô trabalhando pra chegar nesse nível aqui, ó Quando eu tiver assim, eu paro Olha, 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 vai mineral, vai Eu tô assim, gente Você vai ficar legal Vem, eu sou o Damiro Tá álvaro Tá cheiroso Ai, eu adoro também Isso, pinto, 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 pinto Ataça, taça, taça, taça Vem, mulher, aqui, ó Live of YouTube cada vez melhor, hein, cada vez melhor O meu peito Vitória Para Vitória, você acompanha, garota, venha, dê a mão Amigo Vem, 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 vem Meu Deus, YouTube O teu comentário já tem muita informação, vai com calma, garota Deixa o copo no que vem, sério, deixa pra ser a temporada, pelo amor de Deus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero A gente viu, a gente viu Tô viva VTUBE Álvaro Eu pego muito Álvaro Eu vou demais Eu vou demais Gente, e mais Nossa, paparofa Vem pior ainda Saudade, já tô com saudade Eu já tô com saudade Eu já tô com saudade Vitória Tá parecendo o Jimmy Neuton com esse cabelo pro Aldo Vitória Por que você não veio almoçar com a gente? Nossa Porque tem gente atrás A menina misteriosa Não fala nada Quem percebeu Porque você escutou Você escutou que tem gente atrás dela Tem gente atrás dela Cama A pedido das firmas tá arrastando Faz o tour pelo 4, 3 Cadê, cadê, cadê? Essa aqui era o museu Era eu Era assim Vamos, vamos, vamos Gente Esse idiota Me empurra na piscina, velho Como o celular dentro Legal, porra Mano A piscina tem 30 centímetros Eles se atiraram Como se tivesse 4 minutos Tô caindo no chão Tão melhor Vai ser a primeira a estrear a gaiola E ela tá a última, gente Como vocês podem ver Acabou de... Vai, bicha Tem que pôr o outro braço Não tem como entrar com o braço pra fora, não Gente do céu Não conseguiu Meu Deus do céu A tentativa, gente De estranar Já começou Por que que a pessoa entra dessa forma? Aê Vai, o clipe, o clipe Ô, gente Tinha uma porta, gente Você é muito louca às vezes, sabia? Ela é tão louquinha Ela é tão louquinha Ai, mas eu quei Ai, gente Ela é muito maluca Minha amiga é maluca Estou aqui Me deliciando com panetone lacrême De um quilo e meio da Cacau Show Essa aqui é a caixa Já decora Porque você vai querer provar Olha isso aqui, ó, gente Ele é recheado com gotas de chocolate ao leite lacrême Trufa Essa parte aqui é maravilhosa Coberta com chocolate ao leite também E decorada com chocolate branco Então, assim, ó Ele é perfeito, tá? Ele é perfeito Pro meu panetone favorito Eu já vou provar Gente, que isso Mano do céu Sério, gente Gente, olha só que como ele é recheado E além de ser super recheado Olha essa caixa que linda 3D E vamos focar no tamanho, né, gente Um quilo e meio Dá pra mãe, pra tia, pro pai Pra todo mundo comer junto E ele é lacrêmeo Ele é maravilhoso Todo trufado Cheio de chocolate E vocês ainda tem 20% de desconto Com o meu cupom VIVINDE Pra compras acima de R$129,90 Pra qualquer produto do site Não é só lacrêmeo não, tá? Qualquer um Mas assim, ó Trabalha pra quem é cacau lover E vale até dia 10 de dezembro Então não perde Corre, corre, corre Vai garantir Quando a gente pensa que veio tudo na parada da GQ É isso que eu vi um servinho da Juninho Então eu vi um servinho da Juninho Eu acho Ah, só um servinho da Cacau Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Cheguei em casa, gente Estou em casa Não por muito tempo, né? Que amanhã encontro vocês no Rio de Janeiro, na Bienal É... O que que eu ia falar, gente? Ah, é Quem for amanhã na Bienal Tem que tirar os ingressos uma hora antes Eu vou estar às 6 horas Então 5 horas você já pode tirar A sua senha, no caso, né? Porque são 150 senhas Então Espero vocês, beleza? Mas que frio que tá São Paulo Pedir uma comidinha Vou ver sério Comendo uma comidinha Depois você tem que trabalhar Arrumar mala E um monte de coisa Mas agora eu vou me curtir Presta atenção Que o Banco BMG acabou de liberar Para os meus seguidores 200 cartões de crédito Com limite alto Sem consultar o SPC E sem consultar o Serasa Então corre Clica aqui Para você conseguir para o fim de ano Para as festas, gente Aproveita Bom dia, seus gostosos Quem que eu vejo no Rio hoje na Bienal, hein? 6 horas Para a gente bagunçar um pouquinho Ai, para E eu também queria agradecer Porque acordei com 20,7 milhões, gente E há 4 dias atrás Eu vim aqui e agradeci A 20,1 milhões Então É muita gente nova Que chegou em pouco tempo Então sejam bem-vindos Ai Você já reparou que essa internet é um bololô? Essa é minha amiga Ela fica com um menino E também fica comigo às vezes E ele é ex De uma garota Que inclusive está ficando com o meu ex E esse meu ex me traiu Com a melhor amiga Dessa mesma garota Que eu acabei de mostrar para vocês E essa garota Cheguei no Rio Já estou no hotel Gente, olha o tamanho dessa cama Eu só não entendi por que tem tanta cama Sério, cabe umas 5 De mim nessa cama E tem mais uma aqui Mas tá bom, gente Cheguei Rio de Janeiro Já estou pronta Coloquei este vestidinho Que inclusive Eu usei Para as fotos do Big Brother Mas enfim, gente Tô indo Ó Já tá quase dando 5 horas Então vocês podem já pegar o ingresso de vocês, hein Desligou a luz Você já reparou que essa internet é um bololo? Essa é minha amiga Ela fica com um menino E também fica comigo às vezes E ele é ex De uma garota Que inclusive está ficando com o meu ex E esse meu ex me traiu Com a melhor amiga Dessa mesma garota Que eu acabei de mostrar para vocês E essa garota acabou de fazer amizade Com a menina que foi pedindo namoro Pelo seu ex E esse cara aí É amigo do ex dela Mas mesmo assim Ele pega a sua ex E me pega às vezes também